em primeiro lugar segundo lugar para todos vocês e o gol Giza ama é nóis para todos acordou agora Giza acordei agora nesse momento tomei um banho e coloquei esse vestidinho bem fresquinho desperta paixões Ceará usar roupa fresca é isso não e agora vou preparar meu café da manhã vou comer não vou ler ele até a tripa carinho vou me laçar se tiver aqui o frango logo do congelador eu esqueci de tirar do outro deveria ter que tirar do outro do banho para ver se esqueci porque tá temperadinho cheio nos árvores só que eu tiro quando chegar a noite eu escolho o que eu vou comer aqui 99,9 por cento das vezes é o prato inédito frango frito ou assado e aí coloco para fora para poder descongelar descongelar e pela manhã eu quero descongelar só para parar só que ontem eu acabei esquecendo deixa eu ver aqui meu irmão se já está arrumado quero girar para a cabeça né amor esse daqui ainda precisa ficar alguns tantos meu irmão é que sim então vamos vou desco Colocar uma sacola para que não dê um ferido. Colocar uma sacola para que não dê um ferido. Colocar uma sacola para que não dê um ferido. Colocar uma sacola para que não dê nenhum. Colocar uma sacola para que não dê um ferido. Então esse daqui eu vou tirar um pedaço para comer agora, acho que eu deveria abrir logo, talvez vai devolver se ele está mais feioso, só aqui ó, não vou cortar só aqui mesmo onde está para o prefato, mais um pedaço, pronto, saltou. E esse daqui eu vou guardar, vou tirar um pedaço desse daqui que eu vou comer agora. Não está 100% marinho, mas eu preciso comer de qualquer maneira, porque se eu não for, se eu não comer, não dá. Minha estriba fica no bobo, no ovo. Uma obra de enxergo também. Tem pano de mal renato. É zero obra. Tem pano de mal. Vamos lá. Vamos preparar o café, esse está bem sujinho. Deixar esse tempo. Coloca logo o vento no saco. Ao contrário, as palhaças, vem tudo comer aqui, as palhaças. As mutuas. As palhaças, vem tudo comer, que é a pessoa. Vamos preparar o café maravilhoso. Vou comer, depois que eu comer, vou com a bicicleta. Pedalar no mínimo, acho que duas horas, para manter a forma. Se você malha todo dia, eu não malho levantando peso todo dia. Mas, quase, é muito difícil um dia que eu não faça bicicleta. Sábado e domingo, com certeza, eu não faço. Às vezes, às vezes, acontece. Mas, é muito difícil. Agora, durante a semana, eu faço bicicleta todo dia. E, uma vez por semana, eu levanto peso. Levantar peso, eu levanto o começo de semana. Eu tenho peso em casa. Tem uma esteira ali. Tem aquele negócio que você sobra e faz assim, ó. Sobra assim com a mão e pedala. Só que ele quebrou um negócio. Ainda dá para fazer, mas ele fica... Fica encunhetando, afinando ele. Entendeu? Então, eu prefiro fazer só bicicleta. Aí, eu tenho aqueles pesos. Tem um que eu comprei na centala. Eu boto aqui, boto na perna, na panturrilha. Faço agachado. Toda vez por mais, no mínimo, noventa agachado eu faço. É agachado mesmo, hein? Tem gente que faz agachado, aí só faz dar para ouvir. O agachado mesmo é um agachado. É uma dobra de joelho. O agachado mesmo é 100% agachado. Você vê? Eu agachado o médio. O leve, o médio e o extremo. Eu faço o extremo. Para mim, não serve o médio, não serve não. Tem que ser o extremo e o médio. E com peso, claro. Sempre com peso. 10 quilos aqui, 10 aqui. Na academia, levantar uma quantidade maior de peso. Eu preciso mais para te contar uma coisa. Não é interessante você ficar levantando mil quilos por um ano de um ano. O teu corpo tem limite. Não é interessante. Ah, mas os fisicultores trabalhavam tudo se lascar quando tiver velho. Entendeu? De pobre e cinquenta estão tudo lascados. Porque o corpo, ele não foi feito para pegar cargas exercidas. Não foi, minha amiga. Vá comigo. Sei o que eu estou lhe dizendo. 90% dos trabalhos que eu tive na minha vida foram trabalhos braçais. Entendeu? Trabalhos braçais. E trabalho braçal, você usa as costas. Usa o corpo inteiro. Especialmente as costas. E hoje as minhas costas são totalmente fodidas. É, gente? Porque eu trabalho, trabalhando em construção. Construindo minhas casas com o meu cachorro. E a capa, minha amiga, com as costas. O meu dói quando chove. Especialmente costas, joelhos. Tua é doida. Pior que o meu é a giroca. Então, te liga aí. Presta atenção. Não fita levantando excesso de peso. Aliás, algumas pessoas levantam, digamos. Eu já levantei. Até 60 quilos. Não agachava. Não deu parência. Aí foi no início. Ou seja, há uns 15 anos atrás. Eu não malhava. Não tinha ainda noção do que estava fazendo. Achava que para malhar, meio que tinha que levantar peso. Porque assim, o meu objetivo não é crescer. Não, Gi? Não exatamente. Porque eu quero ficar durinha e saudável. Porque eu malho para ficar em primeiro lugar durinha, segundo lugar saudável. Quer dizer, primeiro lugar saudável, segundo lugar durinho. Não tenho pretensão de ficar crescendo, não. Porque eu não aprecio. Cresci um pouquinho. Fica saliente. Bacana. Mas se não é necessível. Eu não aprecio o excesso. Só a louca do volume do cabelo. Acho legal. Estrancante. Fascinante. Uma mulher do cabelo muito cabelo. But, fora isso não. Não gosto de bunda branca. Perna cheirona. Tem gente que tem a bunda boa e diz que tem a bunda grande. E ela não tem uma bunda grande. E tem uma bunda grande boa. Tem uma bunda grande boa. Tem uma bunda. Um traseirinho salientezinho. Um musculozinho ali empinado do que um rabo cheio de nome. Tem diferença no cabelo. Uma coisa é um rabo cheio de nome. E um traseirinho empinado. Tem a diferença limitante. Eu prefiro ter um traseirinho pererequinho. Um traseirinho de pinho. Mas empinadinho porque tem um rabo cheio de nome. É isso aí. Vocês viram o que está aqui. Porque se eu não vencei, eu não vencei. Mas para quem quer ter um rabo grande cheio de nome se joga. É só com meio bom de mim. Porque ele fica grande. É só olhar ainda. Se você olhou. Você sabe o que é um corpinho. Que tem uma massa muscular interessante. Estressadinha, doente. Do que um corpo cheio de nome. Especialmente nós mulheres. Que a nossa tendência é ter uma quantidade maior. Já na maioria de nós. Nós temos uma quantidade maior de massa branca. Que é a banho. E a banho. Mas para quem quer ter um rabo grande cheio. Mas respondendo a pergunta aí da colega. Eu não. Eu não aprecio. Eu costumo um pouco mais pererequinho. Bem madinho. 52, 53 kg de maçã mara. Para o churro. Desperta. Desperta paixão. E se você deseja. Aprender. Como fazer o passo a passo dessa massa. Para tapioca. Assim que tu entras no canal. Tem vídeo de tapioca molona. Um vídeo de apresentação. Tem ele no vídeo de apresentação. Quando tu entra tem lá. E tem na primeira coluna. Ele se não me engano. É o primeiro vídeo. Primeira coluna. Se não me engano. É o primeiro vídeo. Ou assim. Mostrando o tapioca. Tapioca molona. Então. É uma vez por semana. Eu estou levando peso. O resto da semana. Eu faço bicicleta. Quase todo dia. Eu não tirei todo dia. Porque as vezes tem dias. Eu tenho outras prioridades. Eu faço outras coisas. Eu dou prioridade para outras coisas. Alguns dias. Certo? Por exemplo. O dia que eu saio. O dia que eu tenho outras prioridades. Eu não faço bicicleta. Mas um dia que eu não tenho outras prioridades. As vezes. Eu estresse. Coloca aí. A Google Play. Netflix. Paramount. Eu vou assistir até o aplicar aí. Enquanto eu estou assistindo a bicicleta. Muito difícil. Eu assistir sem fazer bicicleta. Porque aí eu já estou assistindo E vai participar Passa o tempo que você sequer percebe Fica a dica aí Assistei o cinema em casa Quando estou com a minha família E eu assisti assim Por que você vai fazer o ar É perturbador Pra mim não Já estou no ar Vocês viram o leite? Leite, macho Tem que ficar de olho Pra piroca A piroca dura é o rito Mas você tá piroca móvel Entendecido? Você vai ficar muito forte Então Hoje o meu breakfast Com a piroca Café O mamão Não aprecio E por que você come o mamão Se você não aprecia? Porque o mamão Evita muitas doenças Pra quem não sabe E a maioria E a maioria Dos frutos Laranja Laranjado Como o mamão Eles evitam O câncer no grado Especialmente O câncer de pó Tanto do útero Como do rabo Entendeu? Então Vamos comer E também me ajuda A obrar Igual de mundo Eu obro, obro, obro Aticcionando Mas eu não aprecio O mamão Não é gostoso Eu não tomo Porque Ai que delícia Não Jamais Não é por esse motivo Eu como mamão Porque é saudável Me ajuda nos intestinos Se eu não comer mamão Não vai Não só o mamão Água de coco O coco Sem saber O coco É bom Para o intestino E a água Também Quando eu tenho Em casa Eu tomo Todo dia Porque Esses dias Eu não comprei Perturbador Não comprar Então Vou comer Logo mamão Depois Depois eu quero Me deliciar E aí Perturbador O mamão também te ajuda na digestão, ele tem fibras, muita fibra, se eu não me engano ele é noventa por cento água e fibra, entendeu, vou só passar aqui um paninho de mesa aqui, nessa mesa para tirar o excesso aqui, porque os barrums comeram e não limpar a mesa, sobraram aqui e não limparam, e se não limpar as palhaças vêm fazer palhaçada aqui, a boba da corte a boba da corte vem pra cá eu nem quero saber de boa da corte, nem pensar agora vou preparar aqui meu lanche, acho que como eu fiz muito café, e umas bolachinhas de creme cráfica eu posso, pode dizer, eu posso, eu vou passar, eu já malhar ali, vou estressar ali na bicicleta, entendeu o que você não pode fazer é comer bom jumento e ficar parado, aí pera a deita, não dá o chão sem dúvida alguma, minha amiga, eu sei que vai chungar o chão literalmente E para não correr, não tem reza, não tem reza, você vai apontar o chão sim. Opa, que foi isso, negrada vocês obraram, foi? Negrada vocês obraram, minha gente. Então, uma colherinha assim, de churrar, e o meu iorquite, e joga o iorquite por cima dela, que é para ela já ir hidratando. Não é interessante tomar a chia seca, ela grava a traqueia e tu fica sem respirar. Não queremos isso, né? E uma colherinha de costanho, vou botar duas de costanho. Aí, joga só uma mão um pouquinho por cima, só para chatear aqui. Olha que delícia, custando, puxando. Olha, na sobremesa. Eu como isso tanto no breakfast, café da manhã, quanto na sobremesa. Após o almoço, comecei aqui também com a sobremesa. Então, o café da manhã é o seguinte. Café da manhã, tapiroca. As bolachinhas, tapiroca. E o iorquite. Hum? Vou me lascar, já comi o mamão, só tá faltando o quê? Água de coco, pão bengala, pão de queijo, o queijo luxo. Quem quiser me ajudar, gizanderlaincena.com.eu, pix. Obrigada, carinho, beijos. O melhor da vida. Gizama, tá? Tudo de bom para vocês. Bye.